Novo desafio, você consegue deixar o like antes que apresentou toda a evolução do Arraia Jato? Conseguiu? Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com os amigos e ative o sininho. Fala galera, aqui é o Robicinto, galera. Primeiramente, uma boa segunda-feira a todo mundo. Hoje eu quero trazer pra vocês aqui um episódio dessa série de Ben 10 Homem de Venture pra falar sobre as próximas atualizações. E galera, não manda mais mensagem pros ADMs aqui, pros Dev, perguntando quanto que vai lançar a próxima atualização, porque ele já mandou até uma mensagem no anúncio aqui, porque a galera fica perguntando. Tá legal pra caramba a próxima atualização, como você pode ver aqui, são os aliens Ultimate que vai ter lá. O Arnambossauro, o Bado de Canhão, aí nós temos o Waybig, nós temos o Equeko e o Fogo Fato aqui, que foi legal pra caramba. Eu quero mostrar um pouquinho pra vocês como que tá o desenvolvimento, né? Algumas imagens que ele revelou aqui já. E não tem data ainda específica pra ser, porque eu acho que eles estão melhorando cada alien. Aqui, pelo que eu tinha visto, os 5 só tem um modelo por enquanto, não tem animação, nenhum poder. E como as versões clássicas e a outra, que você consegue desbloquear, liberando, eu acho que conseguindo 500 de grana, tá, Danichi, e pegando 100 de Master, aquela versão também tem alguns aliens que não tá prontos ainda, os ataques, né? Então, tenha calma, o jogo está em beta ainda, tá em desenvolvimento, tá ficando legal pra caramba, eu tô curtindo esse jogo, tá ligado? Eu tô com o meu Master pela segunda vez, já 65%. Eu não sei se vai ser a mesma pegada pra pegar a versão, o Homem do Tricks Ultimate, as versões Ultimatrix, na verdade, se liberando, chegar 100, ou vai ser alguma quest, alguma raid, tá ligado? As raids também, eles estão modificando. Tem como, eu vi que a gente tinha como desbloquear o, acho que era o, o bem múmia, mano. O era o Frank Strike. Tem como fazer, se derrotando ele, você tem 25% de chance de conseguir desbloquear ele, que é um negócio bem legal também. Acho que a cada 25 minutos aparece ele, então você tem que tentar derrotar e tudo mais. E eu vou tentar depois jogar um pouquinho, vai mostrar pra vocês. Mas vamos lá. Primeiro de tudo aqui, galera. Como eu falei, eles estão colocando as skills e adicionando os especiais de alguns aliens, né? Já tem way big no jogo, só que eu acho que, eu não sei se era igual o Ben 10 Infinity, pra quem lembra, é um jogo antigo, que meio que você ficava transformando e se transformando, com masters, quanto mais masters você tivesse, mais fácil você conseguir desbloquear alguns aliens. Tipo, acho que way big é desse jeito, porque não tem quest pra fazer em cada alien. E esse sistema que ele colocou de derrubar o DNA, que é o que eu tinha pegado lá na quest, é legal pra caramba, justamente porque você consegue desbloquear os aliens mais fáceis, né? Caiu o DNA, você pega uma vez lá, você consegue transformar no alien. Vamos descer aqui, galera. Pelo que eu estou mostrando pra vocês, tem um besta já, um modelinho pelo menos do besta, achei legal, interessante. Vamos descer. Esse aqui é o modelo inicial, de como seria Ultimatrix, mas acho que vai modificar futuramente, né? Não é assim. Tem até como spoiler essa parte. Alguns poderes, como eu falei pra vocês, que estão sendo adicionados. Esse aqui é do Ultimate Fogo Fato, ou na verdade, Ultimate Sandfire. Fogo Fato seria a tradução dele, né? Mas ficou legal pra caramba, ó. Tá vendo? Alguns especiais, acho que demora um pouquinho mais pra fazer, ó. A cabeça do macacaranho, fica legal pra caramba, mano. Tá maluco. Olha ele aqui, cara, o modelinho final dele. Eu tô achando legal pra caramba, porque, tipo assim, não é aquela versão quadrada padrão. Tem alguns detalhes, você pode ver que a parte do peito dele é um pouco mais pra frente, tá ligado? Parece uma sombra ali. Tá ficando da hora, mano. Eu tô curtindo. Olha o A Big aqui, tá vendo? A transformação do Ultimate. Não é muito mais alto do que a versão padrão, né? Mas, é... É... É, ficou legal. Tá ligado? É uma transformação legal. Aqui algumas coisas que ele tinha colocado, deixa eu pegar aqui e copiar. Deixa eu ver o que ele tinha escrito nessa parte inteirinha aqui, porque o negócio é grande. E vai ter um novo sistema de como desbloquear as versões do Ultimate de cada alien, mano. Ó, explicando o sistema Ultimate Rampage, que é um novo sistema, né? Em vez de apenas permitir que os usuários do Ultimatrix cheguem ao máximo, decidimos fazer com que você precise de nível Rampage. Nível Rampage? Pra chegar ao máximo, os requisitos do nível Rampage mudam em cada alienígena. Então, você vai ter níveis pra você desbloquear cada um. Tipo, nível 1 é o Best, nível 2 é o Sandfire, nível 3 é o Big Chew, ou nosso Friagem. Nível 4 vai ser o Spider Monkey, Macacaranha. Nível 5 é Eco Eco, nível 6 é o Ernomossauro e nível 7 seria o Way Big, né? Mas como vamos aumentar nosso nível de violência? Seria o nome disso aí mesmo. Basicamente, você tem que causar dano a inimigo pessoas para aumentá-lo. Você o verá na Gui, ou lá embaixo da vida, de saúde. somente se tiver Ultimatrix, logicamente. Ele aumentará dependendo do dano total. Não será reiniciado a menos que você morra. Assim, ficará pelo menos um pouco equilibrado. Então, você não pode morrer. E aqui tá um exemplo de como vai ser, tá vendo? A nível Master ali, a bateria, e aqui o Rampage. Então, você derrotando, você fazendo quest ou derrotando players, que é o que já tem agora também, que você pode derrotar players, né? Mas você derrotando fazendo as questzinhas. Logicamente, nessa utilização de Ultimatrix, que você vai adicionar um sistema onde você vai conseguir ter mais NPC e mais crap pra você fazer, né? Porque aquela quest dos DNA Alien lá tá complicado pra caramba quando tem como você derrotar, né? Até tem, mas é um pouco mais difícil porque tem vida pra caramba. E seu personagem toma dano até umas horas, né? Vamos descer mão um pouco aqui, cara. Ó o Fast Track, mano. Olha que da hora. Já tem o Fast Track, né? Vai ser adicionado. Isso aqui que eu falei pra vocês. Ali em cima, ele adicionou o sistema de poder ou efeitos do Fogo Fato Ultimate. Aqui tem um pouco do poder dele, ó. Ficou da hora, mano. Você tá maluco? Parece um Kima. Aqui outro personagem. Dos Cavaleiros Eternos. Esse aqui é do Cavaleiros Eternos, né? Ou é aquele lá que que suga a energia do outro? Não lembro. Alguns poderes aqui, ó. Conferi pra vocês, ó. Ali, mas... Cara, eles estão adicionando vários poderes, ó. Ali atrás os poderes do Chama, na direita ali. Sei lá se vai ser um Chama resfriado, ou o bagulho azul. Ou do Fogo Fato mesmo. E aqui é um poder do Alien X. Acho que seria um poder do Alien X, mano. Esse negócio aqui. E aqui é a última imagem já pronto já com o Macacaranha, galera. Cara, ficou legal. Na verdade, a animação inicial. O andar dele das perninhas, eu acho que já tá pronto também. Só que aqui nesse vídeo meio que não mostrou o movimento, né? Mas já só mostrou ele meio que mexendo ali. Cara, eu queria ver muito ele andando com as perninhas. Tem alguns jogos de Ben 10 que eles não colocam esse sistema da perninha, mano. Que é a coisa mais legal do Macacaranha Ultimate, né? Se colocar uma versão dele desse jeito, fica mais legal. Spider-Man OK Adly, que seria a versão dele parada. E isso aqui eu tudo queria mostrar pra vocês do Omni Adventure, do que está sendo desenvolvido e como vai ser o novo sistema Rampage pra você desbloquear eles. Logicamente que eu vou trazer vídeo pra vocês mostrando esse sistema que eu tô curioso. E valeu também que eu consegui virar Content Creator, galera. Aqui, tá vendo? Consegui a tag no jogo aqui. Acho que eles mandaram mensagem no próprio... no próprio... no chat do jogo falando que eu tava gravando. Eu gravei dois vídeos aqui, esse aqui é o terceiro. E vamos entrar um pouquinho no jogo lá. Eu quero mostrar algumas coisas que tem também algumas situações que eu sou dele. Vamos lá. Aí, galera, eu entrei aqui, ó. Deixa eu pegar. O meu tá com 66 de Master ali em cima, como você pode ver na direita. A galera tá transformando aqui, ó. Tá vendo o que eu falei pra vocês? De ficar virando e desvirando, ó. Pra ver se uma hora eu desbloqueei algum personagem, ó. Eu tô pegando o Sandify aqui, ó. Tem que ficar fazendo isso aqui, ó. Troca e transforma. Ó, tá abaixando pra caramba ali, mano. E pior é que fica travado assim, ó. Olha o hologramizinho, galera. Que delineira. Ele não dá nem pra ver personagens de perto, ó. Eu não tinha percebido nem isso aqui ainda se tinha essa mesma pegada, ó. Ó o cara com a pedra. Ah, uma coisa que eu não tinha percebido, não sei se eu falei pra vocês no vídeo anterior, o sistema do quatro braços de pegar o negócio no chão depende muito do ambiente do chão, tá ligado? Tipo aqui, se eu tiver nessa parte preta aqui, eu pego uma pedra preta. Se tiver isso aqui, eu pego um boco verde. Igual o cara que soltou ali, tá vendo, ó. Esse aqui deve estar eficaz, ó. Ele tá usando um monte de poder aleatório e depois ele transforma e desvira. Esse cara aqui, ó. Diamante, tá vendo, ó. E os caras atacando ele agora porque ele tava parado ali que ele embocou, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, galera. Eu vou pegar, na verdade, ó, isso aqui eu tinha falado. Eu peguei o DNA, né, alien daquele lá. Vou pegar o Big Tio aqui, ó. E o Vzinho sempre voou. O Big Tio não tá 100% não, galera. Mas deixa eu ver, eu acho que o... Um que tá 100% aqui, eu acho que é o Jetray, né. Deixa eu ver, o Jetray, ó. O Jetray, mas tá mais 100%, aquele D, tá pá. Deixa eu ver pra vocês. Ali tem a parte do negócio. Aqui é a parte do deserto, onde tem o castelo. Né, o castelo aqui. Eu não sei se futuramente vai ser de celular alguma raid aqui, né, nessa parte. Mas é aqui, galera, tá vendo? A cada 25 minutos vai aparecer o Bem Múmia nessa parte aqui. Ele não tá agora, né. Eu acho que demora pra aparecer nessa bexiga. Se você derrotar ele, você tem 25% de chances de aparecer... 25% de chances de desbloquear ele. O Frank Strike, eu acho que os outros são meio que aleatórios, justamente porque o jogo tá em beta ainda. Então é só pegar e já era. Aqui, em alguns jogos, tem essa mesma pegada, né. Vai ser uma raid nessa parte aqui. Deixa eu tentar fazer aquela da nave de novo, mano. Tem algumas peças também que futuramente vai ser adicionada alguma coisa, alguma utilidade pra elas. Tipo aquele parafuso que tem pra cá, ó. Deixa eu dar uma chegada pra cá, ó. Tem um parafuso aqui, né. Não, acho que tem. Acho que é nessa parte da montanha. É porque tem umas partes aqui tudo igual, mano. Ali é o acampamento. Não é que não. Aqui nós temos a... Olha que da hora, cara. Isso aqui eu acho que eu não tinha visto ainda, não. É porque no começo do jogo, se você entrar a primeira vez, você vai poder escolher a sua raça, né. Você quer ser o Ben 10, você quer ser anudita e tudo mais. Isso aqui seria uma pecinha. Tá vendo? O Matrix também tá por aqui perdido. Cara, aqui que é onde tá a nave, né. A nave tá vindo? Não tá vindo ainda, não. Aqui, galera. Tá vendo? A pecinha aqui, ó. Não sei se isso aqui é do Kevin. Precisa transformar no Kevin. Cadê a nave? Cara, eu tenho mania por causa que eu tô jogando a 2x3. Tá o quê pra dar zoom, ó? E não é todo jogo que tem essa bexiga, tá ligado? Ali é a cidade, onde tem o lobby, pá. E eu acho que a nave tá demorando um pouquinho pra chegar aqui. Ó, só porque eu falei ela chegou. Vambora. Ó, meu tá com 67 ali. Eu não vou ficar transformando. Eita, bixi. O que é isso? Faz comigo não, parceiro. Eita. Ah, mentira. Ih, a nave tá com gravidade. E eu viro um trampolim essa bexiga. Calma aí. Deixa eu virar e virar. É, eu vou ficar sentado assim transformado mesmo. Ah, não vai. Agora eu acho que eu posso desvirar. Não, não posso, não. Ele não tá aceitando o humano. Ei, nave, não voa, não. Calma aí. Aí, pronto. Ficar aqui assim mesmo, galera. Justamente porque meio que ele vai te capotar pra cima, né? Isso aqui tá parecendo um... Ih, eu vou desvirar de qualquer jeito. Vai, voa, pô. Antes de virar. Ele não vai dar tempo. Se eu desvirar normal será que ele vai jogar pra cima ou vai deixar eu ficar aqui em cima do negócio? Não, ele vai jogar pra cima. Virou. Não. Caramba, por que que não tá indo? Ó, cara. Meu primo está feliz aqui, mas é porque tá voando. Não, ele não vai deixar, galera. Se eu ficar assim pulando será que ele vai jogar o capotar pra cima e eu vou pro espaço? Vamos ver. Porque aquela parte de trás de qualquer jeito vai fechar, né? Ele vai ficar aqui pulando. Será que ele joga pra cima mesmo de qualquer jeito? Eu tinha falado pra vocês justamente essa quest aqui precisa de umas quatro pessoas, mano. Porque cada uma fica num canto. Ou tem pelo menos duas, né? Pra conseguir destruir, ó. Ó, tá vindo um cara ali, ó. Vem, cara. Bora, nós dois. Fazer essa maledita quest. Vamos ver se ele vai conseguir. É, ele não conseguiu... Ele conseguiu entrar? Não, ele tá sendo jogado pra cima também. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Aí. Tá vendo? É alguma coisa na nave mesmo que tá dando errado. Agora vamos ver se vai dar tempo de conseguir subir isso aqui antes de... Antes de eu desvirar de novo. Deu tempo. Mas é, eu vim sozinho, né? É, o cara ficou lá embaixo. Deixa eu ver. Ele tá sendo... Jogou pra cima. Não, ele tá lá embaixo, galera. Vamos dar um reload monstro aqui e desce na parte da frente. Aí. Aqui, ó. Acho que eu tenho que esperar carregar de qualquer jeito, né? Cadê? Onde que é? É da esquerda. É aqui. Qual que é essa raid? Protect on Raid. O que que tem as outras lágrimas que eu não tinha visto ainda? Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Eu não sei se futuramente isso aqui vai ser adicionado a um monte também. Ó, já foi a nave, já. Caramba, eu já... Cara... Ué, a nave daqui foi pra lá. Normal não era pra ela vir pra cá? Deixa eu ver se mudou alguma coisa nessa quest aqui, galera. 6 segundos, ó. Tá vendo? O máximo que dá pra chegar aqui é 5 pessoas. E precisa de 5 pessoas pra fazer essa quest, mano. É um pouco mais complicado. Cara, meu Minusix não carregou o suficiente. Eu não sei se... E não sei se na quest já vai pra 100%, mas com certeza não. Foi pra lua. Tá vendo? Aqui, pá. O bicho não tá vindo ainda. Só porque eu falei. Eu tenho que pegar as mães de alguns... Dá porra, dá porra. Ele deitou, mas tipo, ó. Fica dormindo aí. Ele vai dar porrada de qualquer jeito, né? Aquela bexiga ali se chegar perto. Isso aqui não é o suficiente pra derrotar ele, ó. Eu fico em cima de uma planta e consigo jogar isso aqui. Dá pra jogar os dois juntos, ó. Mas desconectou... Obrigado, jogo. Eu perdi a transformação e até o low battery. É, consegui derrotar os dois aqui. Mas não dá, ó. Tá vendo? Sozinho não dá, cara. Precisa de mais pessoas pra fazer essa quest aqui, ó. Isso aqui eu tenho que ver pra que ganha também fazer essa bexiga aqui, né? Além do DNA desse daqui que eu já tinha pegado antes, ó. É, mas não adianta nada. Só queria mais mostrar pra vocês o que vai vir futuramente na atualização. Se curtiu, deixa aqui o like. Se inscreve no canal. Até a próxima. Valeu. Link na descrição.